Seja bem-vindo, eu fiz o meu primeiro saque só para testar se o site pago ou não e recebi o meu dinheiro aí no Mpesa, o site também está a pagar no Emola, sim, este site está a pagar de verdade, mas antes de irmos para o vídeo, por favor se inscreva, deixa o teu like e vamos para o vídeo. O site do aplicativo chama-se Oshmi, sim, este site promete pagar de verdade, mas antes de correr e clicar no link que está na descrição, fica comigo aqui que eu quero te explicar uma informação que é muito importante na hora de criar uma conta. Para criar uma conta é bem simples, é só você clicar no link que está na descrição, cairá nesta interface, vais clicar aqui nesta opção pular, assim que você clicar na opção pular, cairás nesta interface, é só clicar aqui nesta opção inscreva-se. A primeira coisa que você vai preencher é o nome do usuário, deve ser letras pequenas, a segunda coisa que você vai preencher é o país, a terceira coisa que você vai preencher é o número, o número pode ser Movitel ou Vodacom, a quarta coisa que você vai preencher aí será o teu e-mail, sim, e depois a última coisa será o teu PIN, ser o PIN que você é seguro e que você não vai se esquecer. E feito isso, é só clicar aqui nesta opção inscreva-se, sim, vai aparecer esta opção aqui, aqui vais preencher o teu primeiro nome, aqui vais preencher o teu segundo ou teu apelido, e só vais preencher aqui nesta opção cidade, deixa eu preencher só para vocês verem. Então, eu já preenchi aqui, depois de preencher estes sitios, é só clicar aqui nesta opção submeter, então a tua conta já foi criada, e lembrando que ao entrar você ganha um bônus de 50 meticais, sim, eu aqui já tenho 50 meticais na minha conta, para não prolongar o vídeo, eu pararei por aqui, mas com promessa de trazer outros vídeos falando de outras coisas como a retirada, convidar as tarefas e os planos, né?